ROTAS DE AVENTURA Eu acho que ele vai ficar melhor aí, eu não sei se tá pegando legal, da última vez não ficou muito bom Puta, ficou muito esticado, vou ter que deixar assim mesmo Aqui é 50 por hora os radares, radares 34 passeio Vamos lá Então galera, eu tô pensando em subir por Iconha ali Até Vargem Alta ou ali nos arredores, talvez a Petra Azul Aí eu vou mostrar pra vocês toda a viagem aqui Vou ver se eu consigo fazer algumas imagens pro Fazedores de Chuva Que são as prefeituras Eu quero completar Fazedores de Chuva, Street Sun Bem legal a Fazedores de Chuva O carro saindo ali, ele deu um aviso aí pro pessoal, né? E aí A polícia E agora eu acho que o farol está ligado Não vai economizar bateria Vamos desligar Bom é isso aí galera Eu estou pegando aqui o sentido A venda nova Venda nova Vargem alta Daqueles lados Abastecer ali Eu não vi a média Que está fazendo Eu acho que só a partir da terceira Terceiro abastecimento Que eu vou registrar aqui Que vai aparecer a média Vamos ver né Espero que não caia as garrafinhas Olha o que está aqui na presa no elástico Aqui atrás Espero que fique firme Olha lá pedra azul BR-262 Uma vargem alta Vergem 262 Para cá Meu filho Estou balançando demais Meu medo é cair esse celular Eu apertei bem Nem mais Não vou perder esse outro celular Você está doido Está doido Maluco O problema de você vir para esses lados Numa pós-chuva É você dar de cara Com um desbarracamento Alguma coisa assim Ainda bem que eu dei uma Limpadinha na bolha Aí consigo ver direitinho Aqui na frente Porque essa bolha é o seguinte Você usou hoje Hoje chegou em casa Ou amanhã cedo Você tem que já Dar uma lavada nela Porque O que vem de De bicho Se se dá aqui Na bolha É bonito né Os caras estragam A última vez Que eu passei aqui Não estava tão ruim Aqui né Para andar Para passar a moto Eu acho que o pneu Estava mais murcho É por isso Então Eu acho É isso aí galera Eu estou subindo agora Para Venda nova Já passei aqui Por Vargem Alta É isso aí galera Eu já cheguei aqui Parei para trocar A Bateria da GoPro É bem aqui na entrada Da Rota do Lagardo Demorei bem pouco Para chegar aqui galera Foi rapidão Essa moto realmente Ela Propõe Para a gente É uma velocidade De cruzeiro Bem melhor do que Bem melhor que o Manoel Lógico né Mas Assim Não achei que fosse tão Desenvolveria tão rápido Estou gostando demais Assim E não gastou muito não Eu achei que Achei que fosse gastar mais Vamos pegar aqui A Rota do Lagarto Vamos fazer aqui Mostrar para a galera Essa aí Vou dividir em partes Aqui é o Parque Estadual Da Pedra Azul Que é a 7 km Na verdade Aqui já Inicia a Rota do Lagarto Eu acho que Eu não vou até Vim da Nova não Vamos lá Vou passar esse carro aqui E aqui Toma cuidado Porque aqui é bem estreito A A rua Cuidado na vinda Na ida e vinda De carros Eu já tive aqui Eu vou ver se eu consigo Colocar aí em cima Nos cards Eu tive aqui Um tempo atrás já Faz um tempinho Faz mais ou menos Um ano Que eu tive aqui Eu acho Colocar aí em cima Nos cards Um vídeo Ele é show Fiz com a XT Aqui Ela estava Com uns probleminhas De partida É A gente pegou Essa saída aqui Que tem Tem uma outra saída Né A gente pegou Essa saída Daqui pra ir embora Também Eu quero é rodar Galera sabe Que eu curto é rodar Fica parado bebendo Não Eu não bebo Quase Não tenho afinidade Com bebida Eu prefiro gastar Com gasolina Já tá caro Aí desço um ponto Aqui é meu Ponto final Aqui é a rota Boa Nerto Depois eu vou embora Apesar que dá pra seguir Até eu acho que dá pra chegar A ver Vem na nova Tirar uma foto da prefeitura Aproveitar que eu tô aqui perto Vai descer Olha a vaquinha Olha a vaquinha Olha a vaquinha Escalando Cafeteria Olha a casinha bonitinha Meio do nada Abandonado eu acho Aqui vive o turismo, não tem outra coisa aqui Mas plantação do que mano? Café né, pode ser Eucalipto O lugar é muito bonito Perder meu lugar aqui não Pedra azul ali na frente Você sabe porque a rota do lagarto? Olha o lagarto Não sei se vai definir A câmera vai deixar definir Mas essa pedra solta aí Parece um lagarto Essa pedra solta em frente a pedra azul Vou ver se eu consigo colocar uma foto Para vocês verem Aqui é bem O turismo é bem forte Os caras estão passando para passar um negocinho ali Deixa eu ver se eu consigo passar A frente desses caras Ali já não dá para parar Dá sim ó E Passei bem no meio dessa tarurinha de novo Vamos ver se eu já estava lá Vamos ver se eu já estava lá Olha Tá bem então Ele está meio de pista Tem que ir devagar É italiano! Olha aí! Ah, é puxando pro italiano! Qual dele é italiano! É, vinda nova é pra italiano! É italiano! Tem uma cidade ali que você entra no pulso café, ali também é tudo italiano! É, o Aragoi por ali! Onde os italianos saltaram mesmo do navio e vêm o Pará, a maioria é tudo na Araguaia ali, no posto de café ali né? Não tem máfia não, não trabalha com a máfia? Não, não. Ela tá lá, ela já tem esse desenho italiano. Ah, depois eu vou voltar por lá mesmo, porque por aqui eu vou buscar, vou cair. Olha, tá bombando o pneu, olha o pneu indo pro lado. Nossa, meu que perigo. Oop.